Para a próxima apresentação, convidamos o Sr. Luiz Fernando Leone Viana, Presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o gentil convite da NEL, feito pelo nosso amigo Erso, e para falar desse importante tema que é sustentabilidade. Vamos tentar também fazer uma apresentação de uma maneira mais provocativa, para deixar as questões fluírem e a gente possa discutir depois. Muitas das coisas foram faladas já, e com isso a gente pode abreviar a nossa apresentação. Para quem não conhece, vou falar um pouco da nossa ação, a PINI. A PINI é uma associação de produtores independentes de energia elétrica, hoje mais que isso, é uma associação de geradores de energia elétrica, que geram energia a partir de todas as fontes. A gente fala que a PINI, nossos associados geram desde óleo até solar. Então, o nosso portfólio é bastante diversificado, nós somos em 65 sócios, possui uma capacidade instalada total em termos de mundo de 360 mil megawatts, mais que três vezes aqui a do país, e temos o nosso aqui de Brasil, 44% do total. Esses são os nossos sócios. Esse é o nosso índice aqui, vamos direto aqui para o primeiro, falar do momento atual e a nossa matriz. Não é mistério, não é segredo que a nossa matriz, ela está mudando. Nós temos uma presença bem maior de projetos termoelétricos. E os novos projetos, que a gente chama aí de nova geração renovável, isso seria basicamente teóricas, solar, e as hidrelétricas que não possuem capacidade de acumulação, ela também tem uma tendência de entrar na matriz de uma maneira mais forte. Os novos leilões mostram isso, nós vamos ter uma evolução para frente de termoelétricas e também dessas novas usinas renováveis. Na matriz atual, nós temos uma presença ainda muito grande de hidrelétricas, com 71%, solar ainda não está aparecendo, eólica 2%, biomassa e térmicas 19%. Vendo com mais detalhes as nossas térmicas, hoje a maioria é gás, carvão, mas temos uma presença importante aí de óleo, tanto óleo combustível como óleo diesel. Nuclear é um percentual pequeno. Agora, vendo mais a questão das renováveis, nós temos 86%, 71% da nossa matriz são renováveis, vamos dizer assim, tradicionais, e temos das novas renováveis, 10%, as térmicas hoje, representando 19%. Na questão da expansão, nós temos aí o período até 2018, as renováveis, as renováveis tradicionais, ela cai para 56%, e as novas, ela aumenta para 34%, quase 35%, uma presença bastante forte, e as térmicas aí com 9%. A gente está olhando em 2018, as novas, renováveis aí com 15%, as térmicas subindo para 17%, e as renováveis, que a gente está chamando de tradicionais, caindo para 68%. Em termos de competitividade das fontes, e aí nós estamos olhando para trás, o preço que foram contratadas essas fontes nos leilões, nos contratos CCAR, a hidrola ainda é a campeã, é a fonte que possui a maior competitividade. Mas a eólica, ela já se apresenta bastante competitiva. Se a gente for olhar aí, o GNL e mesmo aí, diesel, gás natural, dificilmente se contrataria novamente por esse valor, os valores seriam bem mais elevados, e a gente vai ver por quê. Agora, por que investir em novas renováveis? Primeiro, porque a renovável tradicional, ela está ficando escassa. E diversas dificuldades, dificuldades ambientais, estão funcionando como um empecilho aí. Nós estamos, vemos agora aí na região da Amazônica, uma proposta aí do Ministério Público de parar toda a atividade aí de exploração de novas hidrelétricas. Então, as dificuldades são bastante grandes. O preço da energia está mudando de patamar. O custo da implantação das hidrelétricas, elas aumentaram. Esse custo aumentou bastante. Isso porque os projetos são menos competitivos, os projetos mais baratos já foram feitos. Esses projetos estão cada vez mais longe, e isso aí também traz um custo bastante grande. O custo do combustível das termoelétricas aumentou bastante, e isso aí faz com que o custo variável dessas usinas, elas aumentem, e, consequentemente, a garantia física caia. Isso aí aumenta bastante o custo. Agora, por sua vez, as novas renováveis estão em um processo decrescente de custo. Tivemos um leilão recente de solar, onde foi contratada a solar aí em torno de R$ 210, R$ 220 que o megawatt hora. Isso é um avanço bastante grande. Nós entendemos aí que os investidores vão procurar cada vez mais essas novas renováveis. Vamos procurar cada vez mais eólica, solar, pequenas usinas. É um investimento interessante para o capital estrangeiro, e para o nacional também. É um investimento de longo prazo. Apresentam boas taxas internas de retorno. É um investimento que possui uma estabilidade econômica, regulatória e política também, porque ela é uma energia politicamente correta. E suporta investidores de diversos tamanhos. Voltando aí ao exemplo de solar, ela pode ter um grande investidor aí, que entra como usina aí de 30 megawatts, e pode ter um consumidor residencial que instala uma geração dessa na sua casa, para vender até a sua sobra durante o dia para a concessionária local. Está ocorrendo também a mudança de paradigma com a comercialização dessa energia. Hoje nós temos associados nossos, por exemplo, fabricando, produzindo, construindo usinas eólicas para venda direta para o mercado livre. A preocupação ambiental, logicamente, ela se reduz, com menos reservatório, com os incentivos do mecanismo de desenvolvimento limpo, com linhas de empréstimo favoráveis, o próprio BNDES também tem. Benefícios legais e regulatórios, bastante interessantes. Benefícios fiscais, a questão do lucro presumido, aí até em torno de 90, 100 megawatts. E, como eu falei, isso pode vender nos dois mercados, o mercado livre e o mercado regulado. Essa parte, eu vou praticamente pular, mostra o baixo impacto, a baixa contribuição do setor elétrico no total de emissões. O Claudio Salles falou bem isso aí. E a questão que fica é até onde o setor elétrico deve se oferecer, deve contribuir para essa redução, já que ele impacta tão pouco. A questão da redução da capacidade de armazenamento é um dado importante. Nós temos aqui que de 1950 até 2010, houve um aumento na capacidade instalada de 134% e o volume útil dos reservatórios aumentou 30%. Então, há uma redução grande dessa capacidade. Outro ponto importante é a relação área-potência média. caiu também bastante. Tudo isso é muito interessante em termos de sustentabilidade, mas ela traz uma preocupação em termos de confiabilidade, em termos de suprimento energético. O potencial hidrelétrico, como eu falei, está se deslocando para a região norte. 50% do total está lá, mas até onde vai ser explorado esse potencial, existem grandes dúvidas por causa de todas as questões que a gente colocou já. Esse dado é bastante interessante. Nós temos dentro da associação um projeto de P&D, que vamos apresentar, no dia 11, agora, de dezembro, que ele visa analisar o impacto das mudanças climáticas na ideologia e na garantia física das usinas. É um projeto que olha para frente. Esse projeto teve a participação do INPE, que fez algumas simulações bastante interessantes, que eu vou mostrar aqui. Se a gente for olhar as mudanças climáticas até 2040, na região sudeste, onde você tem grandes reservatórios e onde você tem grande possibilidade de geração, há uma perspectiva que essas vazões caem até 15%. Isso aí é uma simulação do INPE, usando a metodologia do IPCC. Então, para quem acredita em mudanças climáticas, isso aqui é um fato, e há um aumento na região sul. É bem interessante isso. Se a gente olhar o horizonte de 2070, 2041, 2070, mantém-se, até acentua-se, essa queda de vazões na região sudeste e centro-oeste. Essa comparação é feita no período de 1960-2000. Então, esse período compara o período de 1960-2000. E pegando aqui 2100, 2099, também acentua-se ainda mais. Agora, a segurança do sistema. Essa, eu já estou com o tempo esgotado, são os últimos slides. nós temos um sistema altamente dependente de usinas hidro. Agora, com a dificuldade de construção dessas usinas, e com a questão das mudanças climáticas, que a gente mostrou, como é que fica essa questão? É interessante que, mesmo com o chamado PIBinho, o nosso setor elétrico, ele cresce a cada ano. Nós precisamos acrescentar na matriz, segundo os dados da EPE, cerca de 3 mil megawatts médios, todo ano. Isso aí, conforme a fonte, dá de 5 a 6 mil megawatts. Então, nós temos que crescer a oferta. Essa rota, então, de expansão via hidroelétricas, ela é bem menos robusta do que aparenta ser, pelos motivos que a gente colocou. Quais são as soluções? Aumentar a capacidade de armazenamento? O Cláudio falou, tem dificuldades. Tem dificuldades, tanto físicas, mas, embora hajam soluções, o próprio doutor Gomide sugere construções de barramentos nas cabeceiras, mas não é simples. Aumentar a participação das térmicas, térmicas com menor custo, qual seria a tecnologia? Gás, carvão, nuclear. A redução do consumo com eficiência energética, que foi falado aqui do negawatt, incentivar a resposta da demanda, que está acontecendo agora, com as bandeiras tarifárias, a implantação de redes inteligentes, smart grid. Aumentar a participação da geração distribuída, é algo que a nossa associação está trabalhando bastante nisso. A rede está adaptada para receber o smart grid, essas novas tecnologias? O que deve acontecer antes? E aumentar ainda mais a eficiência das renováveis. Isso tem acontecido, essas tecnologias, a solar, mais uma vez, é um exemplo de aumento de eficiência crescente. Considerações finais, qual que é a melhor solução? Existe uma fórmula aí, para a sustentabilidade, tanto da segurança, como dos negócios. A gente acha que não tem uma solução única. Talvez a combinação de todas essas provocações que eu fiz aqui, seja uma solução. Você ter um mix de usinas, respeitando a vocação de cada fonte, por exemplo, a térmica óleo tem a vocação de emergência, não de geração na base, como está sendo feito hoje. E as novas tecnologias. Cada vez a gente deve buscar essa nova tecnologia para um uso melhor da rede e para a otimização da geração como um todo. A questão do armazenamento, tem um associado nosso que vai começar um grande projeto, por exemplo, de P&D, na questão de baterias. Temos tudo a evoluir com baterias ainda. E a pior solução que nós entendemos é negar a necessidade, é negar o provimento de energia, principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil, que precisa dessa energia para crescer. A P&D tem colaborado com isso, participando desses novos padrões de expansão da geração. Nós tivemos uma participação muito ativa nesse leilão de solar, toda a elaboração, toda a conceituação dele, junto ao IPM, Ministério, o BNDES, a parte de financiamento, o ANEL, ONS, e a gente teve, nossos associados, nesse leilão, venderam 40% do total. E estamos também trabalhando, como eu falei, nessa questão da geração distribuída. Acreditamos muito que essa é uma solução bastante interessante. E o que é necessário aí para a realização de novos negócios? Precisamos de preço de energia condizente, que reflita a realidade do mercado. Nós não podemos ter uma modicidade taifária que não contemple a especificidade de cada fonte. Evidentemente, se a gente vai pensar em contratar só por modicidade taifária, nós teríamos só a contratação de energia hidrelétrica, tradicional e eólica. Mas eu acho que nós precisamos bem mais que isso. Precisamos de essas e outras fontes. A outra questão, a questão das novas práticas de comercialização. A própria venda de energia de fontes renováveis para o mercado livre é uma nova forma de comercialização. E a comercialização direta, a compra de 10% da sua carga de fontes renováveis pelas distribuidoras, também é uma nova forma de comercialização bastante interessante. Agradeço aqui ao associado Timos, que colaborou com a nossa apresentação. E agradeço aí a paciência e a presença de todos. Obrigado. Obrigado.